Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir o vídeo não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Ligue para sua secretária e cancele todas as reuniões pelos próximos 3 meses devido à doença de Orun-Ira. Entre em contato com o hospital na Suíça. Podemos ir a qualquer hora. Ele diz que o avião deve estar pronto e esperar. Afifra ouve tudo da porta. Ele fica furioso perguntando se tudo isso é para aquela mulher. Orun, para ele e sua filha. Mas não espero que você entenda isso, diz ele. Enquanto isso, Ira e Sara estão no banheiro externo. O Sara está dormindo. Embora Ira ame seu cabelo, ela pensa no que Orun disse. Quando Ira diz que não tenho com quem deixar minha filha, Orun diz a ela, estou aqui. Ele disse, sempre estarei com você e Sara. Ira pensa sobre isso. Enquanto isso, Sara acorda. Mãe, você está de folga hoje? Ele pergunta, você está em casa hoje? Ira diz que sim. Sara diz, viva, você é meu hoje, hoje é meu dia. Ira, vamos fazer uma lista. Ele diz uma lista de coisas que deseja fazer. Sara diz, comendo algodão doce. Ira pergunta, você sentiu falta do algodão doce e sorri? Naquela hora, Orun chegou e os ouviu na porta. Ira diz a Sara que primeiro tomaremos café da manhã. Sara diz que o tio chegou. Orun entra. Ele pergunta a Ira como você está? Ira diz que estou bem. Sara pergunta, você veio porque minha mãe estava doente? Orun diz que sim. Ele avisa a Ira que iremos ao médico às 17 horas. Ira diz que tudo bem. A irmã mais velha de Daphne chega e se junta a Ira e Sara. Perguntei a Ira como ela estava. Foi por isso que vim, diz ele. Ele dá um chocolate para Sara. Ira agradece, você se deu ao trabalho. Zerrin pergunta a Sara, podemos conversar um pouco com sua mãe enquanto você come seu chocolate? Sara se afasta um pouco. Zerrin tenta tirar as palavras da boca de Ira. Sua maternidade é realmente linda. Quantos anos tem Sara? Ira diz que tem 4 anos. Zerrin diz que você se casou novamente depois de terminar com Orun. Você se recuperou rapidamente. Ira diz que sim. Casei. Deixei-o cuidar da minha filha e vem embora. Zerrin, há algo em você. Ele diz que há algo que você está escondendo, mas eu vou encontrar. Então Sara e Ira continuam a escrever o que Sara quer fazer. Sara, quero maçã doce. Então deixe nevar, vamos brincar. Quando vai chover, pergunta a mãe. Ira diz depois de alguns meses. Sara diz que tudo bem, podemos esperar, certo mãe? Ira diz, espero que sim, querido. Agora vamos começar com o seu primeiro pedido, algodão doce. Ele diz, deixe-me pedir agora. Ele pega o telefone e está prestes a fazer o pedido quando Orun aparece com uma caixa de algodão doce na mão. Eu vi isso enquanto passava pela praia. Pensei no Sara. Toda criança adora algodão doce. Ele diz que comprei para ele. Sara pergunta, você come algodão doce conosco? Orun agradece, eu irei? Então, quando Ira olha para ele como se quisesse ficar, Orun se senta e todos comem algodão doce juntos. Sara pergunta, o algodão doce é feito de algodão? Ira diz que não, garota, é feito de açúcar. Orun diz, quando eu era pequeno, pensava que era feito de algodão. Ele sorri. Sara pergunta por que chamam isso de algodão doce? Orun diz, acho que deveria ser chamado de doce de nuvem. Enquanto isso, Zerrin tenta tirar as palavras da boca de Afif. Defne disse. Ira foi para o hospital novamente. Orun também diz que está muito interessado nele. Afif, Orun é um homem ziloso. Ele diz que qualquer um teria demonstrando o mesmo cuidado. Zerrin, é claro. Ele diz que, afinal, ele e Ira têm uma história. Ele diz que Ira se casou logo após o divórcio. Afif diz que não adianta falar do passado e levanta-se. Ele diz que tem trabalho a fazer e vem embora. Zerrin diz que todos vocês estão escondendo alguma coisa, mas vou descobrir o que é. Ira e Orun vão para o hospital. Ira diz se algo acontecer comigo. Orun diz que nada vai acontecer com você. Ira, se algo acontecer não há mais ninguém. Não consigo falar com Ieta. Então, quando Sara está prestes a dizer estou confiada a você, ela liga para o médico. Eu revisei os resultados da sua análise. Você não tem nenhum problema além da costela quebrada. Ele diz para ficar bom logo. Ira está muito feliz. Orun pergunta, você tem certeza? Doutor? Sim. Examinei-o duas vezes. Ele diz que tenho muita certeza. Ira pergunta, há algo que eu deva fazer? O médico fala, use seus remédios regularmente. Não tem mais nada. Obrigado, não vamos mais mantê-lo ocupado, diz ele. Ira se levanta. Orun literalmente congela. Depois de sair, Ira diz que a morte não me assustou, mas até a ideia de minha filha ficar sozinha me destruiu. Enquanto isso, o médico liga. Dona Ira diz, você pode vir, vou adicionar outro remédio para você. Orun chora quando Ira entra. A ideia de perder Ira o deixou muito triste. Quando Ira sai do médico, ela vê Orun chorando e fica lá. Para receber mais vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Desejo a todos vocês dias felizes.